O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, glória a vós Senhor, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocado no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós Senhor, pelo Evangelho anunciado, seja o nosso pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Celle, Casa de Deus e Porta do Céu. E nós queremos acolher de modo especial os irmãos que nos acompanham pela rede Nazaré de televisão, pela rádio web da Basílica de Nazaré e também pelo Facebook e pelo YouTube da Basílica de Nazaré, pelo Facebook e transmitindo aí pelo YouTube de Belém, do Pará, para toda a Amazônia Legal, o Brasil e o mundo. Caríssimos, hoje, segunda-feira da segunda semana da quaresma. Então, hoje nós ouvimos a primeira leitura, retirada do profeta Daniel. Aqui nós estamos vendo o que nós devemos fazer para uma boa confissão. Sim, uma boa confissão é necessária, porque lembre-se que nós temos durante a quaresma os três exercícios penitenciais, a saber, o jinjum, a esmola ou misericórdia e a oração. A oração. E a oração é entrar em diálogo com Deus. E quando a gente vai visitar um amigo, especialmente se nós estamos distantes dele há muito tempo, nós vamos arrumados, não é? Nós nos arrumamos, nós nos penteamos, nós nos perfumamos, nós colocamos uma roupa limpa, nós tomamos um banho antes, quer dizer, nós nos preparamos para ir ao encontro desta pessoa amada e querida. Especialmente se nós a tivermos magoado. Isto mesmo. Se nós temos que ir até um amigo que nós, com quem nós tivemos um estremecimento. E para isso, é preciso dar este passo. Qual é o passo? Que o sacramento da confissão nos convida. Porque para nós fazermos uma boa confissão, nos ensina a igreja. E o profeta Daniel, o santo profeta Daniel, nos dá hoje o exemplo do que deve ser feito, que é o exame, a confissão, o exame de consciência e a confissão dos pecados. Lembremos, irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão para que nós obtivéssemos o perdão dos pecados cometidos após o nosso batismo. Então, o sacramento da confissão é um sacramento de cura. Isso mesmo. Não podemos esquecer que o pecado, ele é vício. Por isso que os sete pecados capitais, soberba, ira, luxúria, avareza, gula, inveja e preguiça, são conhecidos também como vícios capitais. Ora, quem tem vício está em tratamento para o resto da vida. Então, quem tem pecado está em tratamento para o resto da vida. Por isso, nós somos chamados a fazer uma confissão pelo menos uma vez por ano. Confessar os pecados uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Não temos que ir ao médico pelo menos uma vez por ano, mesmo que não estejamos doentes. Fazer o check-up. Ver se precisamos tomar uma vitamina. Ver se o colesterol está subindo, está descendo. Se a pressão está boa ou está desregulada. Justamente para que nós possamos ir tratando, remediando, evitando que o mal cresça. Aliás, já diziam os antigos romanos, Por falta de remédios, os males crescem. Então, o Senhor nos chama a dar remédio ao pecado, pelo sacramento da confissão. Por isso, nós temos que recordar o que nos ensina a igreja e o que o profeta fez hoje na primeira leitura. Ora, para fazermos uma boa confissão, se exige cinco coisas. E o catecismo da igreja vai nos dizer quais são estas coisas. Que se vocês prestaram atenção, o profeta acabou de fazer. Primeiro, exame de consciência. Precisamos fazer um exame de consciência. passar os nossos atos na peneira dos mandamentos da lei de Deus. Algumas pessoas chegam e dizem, Padre, faz tempo que eu não confesso, não sei como é que faz mais. É muito simples. Lembre do que você aprendeu no catecismo. Ou, deveria ter aprendido, não é? Vai ver, você dormiu, você não prestou atenção. Pode ser que o catequista não ensinou. aliás, recordamos uma coisa para os catequistas. Tanto de crianças, como de jovens, como de adultos. O livro de cabeceira do catecista, do catequista, é, os livros de cabeceira do catequista são, melhor dizendo, a Sagrada Escritura e o catecismo da igreja. O catequista tem a obrigação de ler o catecismo da igreja. Então, se você é catequista e não leu, leia. Você precisa, você tem a obrigação de conhecer o catecismo. De estar sempre lendo e relendo. E não estamos falando do pequeno catecismo, não. Estamos falando do catecismo grande, do catecismo maior, do catecismo da igreja. Viu? Então, catequista é catequista. Ninguém dá o que não tem. Já nos ensina a nossa senhora Jesus Cristo. Então, é Bíblia e catecismo. Bom, então, exame de consciência é a primeira coisa que é exigida para se fazer uma boa confissão. Segundo, o arrependimento. você tem que olhar para você, olhar para você, identificar os seus erros e se arrepender deles. Terceiro, propósito. Propósito consiste na vontade firme e decidida de nunca mais pecar e empregar todos os meios possíveis para evitar o pecado. É a fuga do pecado. é aquilo que Jesus nos ensina. Fugir das tentações e pela boca do salmista afasta-te do mal e o mal se afastará de vós. Que na versão popular é afasta-te dos males que eu te livrarei dos ares. Aliás, afasta-te dos ares que eu te livrarei dos males. está vendo? A fuga do pecado. Então, o propósito. Exame de consciência, arrependimento, propósito. E aí você faz a confissão, que é a declaração dos pecados. A declaração dos pecados. faltei com amor ao próximo. Feri o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como? Puxei o cabelo da minha irmã. Puxei o cabelo da minha irmã ou puxei o cabelo do meu irmão. Aí você vai analisando. Puxar o cabelo do irmão, uma coisa tão simples, não é? O que acontece aí? O que você pode enquadrar aí? Vamos fazer o exame de consciência, você que puxou o cabelo do seu irmão. Bom, se você tivesse puxado com muita força, você podia ter levado seu irmão à morte. Olha o perigo. Então, olha o que poderia ter acontecido. Graças a Deus não aconteceu. Então, você feriu o primeiro e o segundo mandamento. O não matarás, você já escapou. Está vendo? Será que pequei contra a castidade puxando o cabelo do meu irmão? Ora, castidade quer dizer integridade. faltar com respeito a integridade do outro, física, moral e psicológica. Bom, puxar o cabelo eu agredi fisicamente. Está vendo? A violência entra, a violência física entra no mandamento de não pecar contra a castidade. E você já está agredindo o corpo do irmão. Já poderia enquadrar, não é? Então, fazer o exame de consciência. Nós temos os dez mandamentos, está aqui a peneira. Tenho que passar os meus atos nessa peneira. Onde errei, onde acertei. Por isso que se recomenda que o exame de consciência seja feito todos os dias. Recal diário, controle de qualidade. a confissão é a enumeração e a declaração dos pecados. Está vendo? Supõe-se que você fez uma boa catequese. Então, você sabe os mandamentos da igreja, os mandamentos de Deus, sabe os deveres do seu estado, como solteiro, como casado, como filho, como pai, como irmão, como marido, como esposa, como patrão, como empregado. supõe-se que você saiba de tudo isto. Então, você vai reconhecer os seus erros e assumir as suas culpas. Por isso que quando a gente canta ou reza a oração do eu pecador, eu pecador confesso a Deus e a voz, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras as omissões. Por minha culpa, eu bato no peito e digo e eu tenho que bater no peito, não esqueça quando você rezar o eu pecador, por minha culpa, minha, é a culpa, tão grande culpa, máxima culpa. É um ato de muita coragem, não é? Você está, fui eu, eu que fiz, eu que puxei o cabelo da minha irmã. Então, me arrependo. E a satisfação, o que é a satisfação? É o cumprimento da penitência que foi imposta pelo confessor. Porque, lembre-se, todo pecado, todo crime exige reparação. Mesmo para ser perdoado, exige reparação. Nem que seja uma reparação mínima, por menor que seja, mas exige uma reparação. Então, nós temos esses cinco passos no sacramento da confissão. aí você vai dizer assim, onde a confissão entra na prática dos exercícios quaresmais? Onde a penitência entra? Na esmola. O que é a esmola mesmo? É a misericórdia. Lembre-se que em grego esmola é eleimosine. Eleimosine, traduzido para o latim, é misericórdia, que vem para o português com misericórdia. Uma das 14 obras de misericórdia é corrigir ou castigar, se for o caso, os que erram. E Jesus diz que para nós obtermos o perdão de Deus, nós temos que perdoar o irmão. É condição, é condiciona cínico a nós. É a condição sem a qual não é possível eu conseguir o perdão de Deus, é a condição que é exigida eu perdoar o meu irmão. E Jesus nos adverte, cuidado quando você for se colocar no lugar de juiz do seu irmão. Lembre-se que o juiz supremo é nosso pai, é Deus. nós no máximo podemos acusar, quer dizer, nós no máximo podemos ser promotores, não é? Ou seja, advogados de acusação, no máximo. Mas cuidado quando você for acusar o seu irmão, cuidado, porque com a mesma medida que você julgar o seu irmão, você será julgado. então você tem que primeiro para ajudar o irmão a se corrigir, corrigir-se. Jesus diz que nós não podemos tirar o cisco do olho do irmão quando nós temos uma trave nos nossos olhos. Então nós temos que olhar para nós primeiro e fazer este exame de consciência, reconhecer os nossos pecados, nos arrependermos deles, fazermos o firme propósito de não mais pecar e evitar todas as situações que nos levam ao pecado, confessá-los no confessionário diante do confessor e cumprir a penitência que nos foi imposta, satisfazer a penitência que nos foi imposta. Então, isto é um convite que o Senhor nos faz e nós vimos o profeta fazer isso, não foi? eu te suplico Senhor Deus grande e terrível que preservais a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem os teus mandamentos nós temos pecado Senhor nós temos praticado a injustiça e a impiedade temos sido rebeldes afastando-nos dos vossos mandamentos e da vossa lei não temos prestado ouvidos aos teus servos os profetas que em vosso nome falaram aos nossos reis e príncipes aos nossos antepassados e a todo o povo do país a ti convém a justiça e a nós hoje resta nos ter vergonha no rosto seja o homem de Judá seja os habitantes de Jerusalém seja todo Israel porque nos escurraçaste para longe da vossa presença divida as nossas infidelidades contra ti está vendo o profeta fez todos os passos para uma boa confissão então meus irmãos vamos aprender com o santo profeta Daniel a fazer uma confissão e a fazer a reparação dos nossos erros porque o senhor diz eu não quero a morte do pecador mas que ele viva louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado o o o o Obrigado.